Oi, oi meus amores! E aí, tudo bom com vocês? Mais um vídeo e bem diferente porque eu já vou começar aqui ó, com o look da loja. Eu e a proprietária. Gente, esse vestido aqui ó, ele vende bastante. A loja é fabricante, especialista em vestidos de qualidade, preço único, qualquer vestido da loja. Por quanto, Bia? 50 reais. Gente, 50 reais um vestido desse que dá para você revender até de 150 e ganhar mais de 150% aí também. Estou diretamente com a proprietária. Oi, tudo bem? Meu nome é Beatriz, sou proprietária aqui da loja. Vim cá para trazer para vocês nossas novidades. Gente, aqui o pedido mínimo. Vou começar logo falando porque eu acho pouquinho demais. Quanto, Bia? Seis peças somente. Gente, seis peças. Você pode escolher a estampa, a cor do jeito que quiser. Garantimos estampa aqui na loja. Ai, que legal. Vamos começar então bem aqui agora. Com o nosso primeiro modelo, esse vestido aqui eu achei lindo demais. Imagine só, no corpo assim, da mulher mesmo, né? Esse vestido aqui, Karine, ele é um sucesso de vendas. Ai, gente, ele ficou lindo. Tem pessoas que não gostam de usar mostrando o ombro, pode também tá subindo aqui. Pode levantar, né? E fica charmoso do mesmo jeito. E ele é bem comportado e por apenas 50 reais esse vestido. Gente, agora mais pra cá, eu tenho esse outro aqui que é o estilo que a Bia está vestida. Vocês vão ver no manequim do corpo verdadeiro também, né? Esse macacão aqui também, ele é mula manca, tem uma manguinha longa, possui bolsas na lateral. Ai, o bolsinho ajuda demais, né? Tem o tecido, tem o cintinho do mesmo tecido. Gente, e o legal é o tamanho da loja. Qual que é, Bia, o tamanho? Esse aí vai vestir do 38 ao 44. Olha, a Bia veste aí um 36, 38, né? Serve nela, serve o meu 38. Gente, e aqui tem muito tecido ainda, né? Tem muito tecido demais. Dá pra usar pra uma pessoa bem alta e que fica elegantíssimo. Então aqui, ó, tem além de macacão, né? Tem vestidos também. Tem de alcinha. Tem de alcinha, tem midi. Agora vamos pra esse outro aqui, ó. Esse aqui é o manequim que vai vestir qual numeração? Esse? Até os 50. Até os 50, gente. E é o mesmo vestido que a gente tá vestindo assim também, né? Sim, esse aqui é um manga bufante, diferente do seu. Ai, que legal. Ele vende muito pra plussar e, ô, carinho. E todos vão assim, né? Com preguinha, bem solto. Sim, todos com preguinha. O tecido dele é no crepe cedinho, um tecido que não amarrota. E não tem transparência de jeito nenhum. Não tem. Gente, vocês não vão precisar passar esse vestido, que é o melhor de tudo, né? Não vai precisar passar. Agora esse outro, Bia? Esse aqui é o nosso de golinha. Ah, ele é um sucesso. Ele vai vestir do 38 ao 48. Gente, e realmente veste. E todos vão assim, ó, com um cintinho pra você colocar a mesma cintura, né? Fazer aquela cinturada que fica muito linda. Pra regular. E qualquer um desse aqui, 50 reais, né, Bia? 50 reais. Isso mesmo. 50 reais. E agora esse outro? Esse aqui, ele tem esses babadinhos na lateral. Ele veste moda menores, tá? Ah, ficou lindo. Ele vai vestir do 36 ao 42. Até o 42? Isso. E aqui embaixo você colocou um babadinho pequeno, menor, né? Sim, tem um babadinho. E outro maior. E o legal, é o tamanho do vestido, que ele é bem longo, né? Sim. Você coloca um salto, nem precisa cortar. Já fica certinho também, né? Já fica certinho. Pessoal, a Bia envia pra todo o Brasil. E aqui é a loja dela. Qual a galeria que fica, Bia? Aqui na galeria Domani. E você virando um pouquinho aqui pro lado, olha, tem um restaurante. É super conhecida, então sobe pra comer e já sobe pra comprar também, né? Sim, pra comprar também. Agora vamos aqui dentro conhecer um pouquinho da loja. Pode vir, Bia? Vamos mostrar aqui? Vamos sim. A loja dela é muito linda, gente. Vocês vão ver aqui, ó, a variedade de estampas que a loja oferece. Agora eu vou pegar aqui mais um modelo pra mostrar pra vocês também na minha mão, bem de pertinho. Costura, acabamento. Eu realmente acho inacreditável. Um vestido desse aqui de 50 não tem lugar nenhum, né, Bia? Nessa qualidade. Esse daqui, o Karine, ele foi super bem aceito pelo público. É um vestido que vai vestir até o 48. E ele é bem comportado, né? Bem comportado. O tecido dele é o crepe dunas. É um tecido novo que tá entrando no mercado. É um tecido maravilhoso mesmo. Não tem transparência. Ele também não amarrota. Não dá bolinha, né? Não dá bolinha. É esse aqui que você tá vestida, né? Dá pra ver no corpo da Bia, que não fica marcando, não tem transparência, né, Bia? Ele tem um cremento maravilhoso no corpo. Eu sou realmente, eu sou apaixonada nesse tecido. Esse tecido está super em alta e tem variedade de cores também. Sim. Esse daqui, ele também, vou te mostrar um detalhinho, tá vendo a manga. Ah, legal! Dá todo o charme. Eu achei esse modelo lindíssimo. Então fica aparecendo assim no ombro, fica muito bonito então, né? Sim, isso. Bia, você tá enviando pra todo o Brasil? Pra todo o Brasil. Até fora também. Tá chique, né? Gente, ela envia por transportadora, correio, excursão, tudo, né? Do jeito que o cliente achar melhor, a gente tá enviando. E agora esse aqui é o meu modelo, né? É o mesmo nosso modelo. Ah, legal, gente. Essa estampa tá mara, né? E dá pra ver aqui já o diferente da minha estampa, esse aqui, né? Isso. E toda semana chega estampa nova também na loja. Todos os dias, acredita? Gente, esse vestido aqui, ele sai bastante. Vocês precisam comprar pra revender. Dá pra começar o próprio negócio também. Olha a qualidade da costura. Vou mostrar aqui por dentro também. A costura da Bia é toda reforçada. Olha aqui por dentro. Então é uma peça que vai durar muito tempo, né? Sim, vai durar bastante. Agora eu vou pegar mais uma aqui, Bia. Esse daqui, ó. Esse amarelinho. Pode puxar ele aí, o amarelinho também. Ah, esse aqui é o estilo que a Bia tá vestida, só que outra cor também, né? E outra cor. Ah, ele tá lindo. E essa cor tá super na moda, né? Muito bonito esse, viu? Lindo. E agora pode falar desse aí. Esse daqui, ó. Ele também é um vestido plus size, tá? Vai tá vestindo do 40 até o 50. É um vestido que fica lindo no corpo. Ele não crepe cedinha. Dá pra usar tampando os ombros também. Bia, puxa um pouquinho do lado aí, pessoal, vê o tamanho do tecido. Gente, olha o tanto de tecido que a Bia coloca aqui. E fora que nem encolhe ainda, né? Não, não encolhe. E esse vestido aqui, agora tá chegando frio, né? Se ele é de manguinha longa. Então ele vai vender super bem, né, Bia? Super bem, isso. Agora tem esse aqui, gente. Eu achei ele muito fofo. Olha isso aqui. Tá vendendo muito, né? Demais. Agora tá muito na moda, né? Xadrezinho, listrado. Esse daqui foi um sucesso de verdade mesmo aqui na loja. E ele é todo ciganinha também, né, Bia? Estilo Três Marias, esse? Isso, isso mesmo. Quase todos são assim, estilo Três Marias. E esse aqui também já muda o tecido, mas também não tem transparência, né? Sim, ele é viscolinho. Tecido bom também. Muito bom esse tecido. Você tá emitindo nota fiscal, Bia? Sim, emitimos nota fiscal, sim. A loja é super segura. Olha, nós fizemos um vídeo aqui, eu não tive nenhuma reclamação de você, graças a Deus. Pessoal, gostou muito. Ai, esse que lindo, gente. Ele é midi, ele é de golinha, midi. Tem muita gente que fala, ah, Bia, eu quero um vestido mais, um pouquinho mais curto. Então esse daqui, ele é o ideal. Ai, esse eu amei demais. Imagina só colocar um salto aqui, tá muito chique, né? Lindo, fica muito chique. E o legal é que esses vestidos aqui servem também pra festa, né, Bia? Sim, justo. Porque eles são elegantes demais. Tem muita gente que chega aqui e compra, ah, eu tô indo no casamento, sabe? Já vim aqui pra comprar, né? O preço desse aqui vai mudar ou não? Não, qualquer peça da loja é 50 reais. 50, né? Isso. Segura esse aqui que eu vou pegar só mais uma aqui agora. Esse também já muda a manguinha, né, Bia? E esse? Sim, isso. Ai, que lindo. Esse é estilo lá da frente, né? Isso, ele veste um tamanhozinho menor. Olha as costas dele, pro pessoal ver. Ah, o detalhe tá nas costas. É, ele é aberto nas costas. Ai, que lindo, gente. Aqui tem pra todos os gostos. E dá pra vestir assim, esse aqui veste qual tamanho? Ele vai vestir do 36 ao 42. Ao 42. Isso. E todos que eu tô mostrando tem outras estampas também, outras cores, né? Sim, tem peças variantes aqui na loja. E agora, pra quem tá gostando e quer comprar, a forma de pagamento aqui? Trabalhamos com PIX, transferência, depósito. Também passamos cartão de crédito virtual, a distância. Então você facilita tudo aqui, né? Tudo. E parcela em até 12 vezes pelo aplicativo. Meu Deus. Gente, então aqui dá pra você começar o próprio negócio, né? Não tem dinheiro, mas tem um crédito, compra. Não tem desculpa, né? Isso. Muita gente compra aqui com a gente pra começar seu próprio negócio. E tá dando super certo, porque o precinho é bem pequenininho. Então, é muito bom. Agora, se eu morasse longe, eu encontrasse uma loja dessa, eu ia comprar, com certeza, né? Pois é, sim. Gente, compensa muito. Esse aqui é o tamanho maior, Bia? Esse, ele é o tamanho maior, justo. Esse é o nosso manga bufante de poá, você sabe, né? Ah, não. Poá vende sempre, né? Demais a conta. Agora, pode puxar aqui e mostrar ele, gente? Tem outras cores também no poá, né? Tem, tem, sim. Esse aqui agora tá bem grande, né, Bia? Sim, esse vai vestir até os 50. E o legal é que eles ficam bem soltinhos, tá, pessoal? Então, veste o público aí do 36, tem pro 50 também, né? Sim, justo. Atende o público em modo evangélico. Quem não quer também de manguinha, nós temos. Agora, eu vou mostrar qual, Bia? Pode pegar aqui, pessoal. Esse aqui, ó. Gente, olha o tanto de estampo que tem nessa loja. Esse aqui. Ai, esse tá muito fofo. Olha que lindo. Que lindo, gente. Ele tem a gravatinha. Esse aqui no corpo fica a coisa mais linda. Tem foto na modelo pra facilitar a vida dos clientes. Isso, pode usar a sua foto, né, Bia? Pode, sim. Pode usar as minhas fotos, tranquilo. Eu não me importo. E ajuda bastante pra revenda, né? Isso mesmo. Fotos profissionais também, né? Esse daqui, ó. Pode pegar outro. Pode pegar esse aqui. Ah, essa estampa tá bem diferente também, né? Que lindo esse. Tem uma golinha aí, tá vendo? Ah, já mudou a gola esse aqui na frente, né? Isso. E como eu falei, gente, todos vêm assim, ó. Com o cintinho, pra você dar uma apertada regular. Conforme for. E aí vai se vestir o 38, né? Veste, veste sim, tranquilo. Ó, que lindo também. Todos com muito tecido. Ah, esse tem uma fenda na frente. Pode mostrar, Bia, esse. Olha a costura, acabamento. Fica lindo. E aqui você é fabricante, né? Sim. Escolhe as estampas, tudo. Sim, tudo. Tudo passa por mim. Aqui a gente quer um time de estampa. E aí, pro cliente que vier até Goiânia, onde fica a sua loja aqui? Ficamos aqui na Galeria Domani, no piso de cima, que é bem fácil o acesso, tá? Ficamos de frente à praça de alimentação. É fácil demais de encontrar você enviar a localização também, né? Sim, enviamos sim, aham. Ah, gente, olha, esse aqui já mudou a estampa, né? Sim, mudamos. E esse é o longo. Esse é o longo, estilo midi que nós mostramos, né? Ah, ele fica muito lindo. Pode regular tanto aqui na frente, né? E o cintinho também vai nesse, né? Sim, tem cintinho também. Gente, esse aqui é um tipo de vestido que ele nem precisa de forro, né? Não, não precisa de forro. Ele realmente não fica mostrando. Vou aproveitar e mostrar o meu aqui. Esse aqui você pode usar tanto assim, né? Sim. Ou como ciganinha também. E aí vem com o cintinho pra você regular. Olha o tanto de tecido que tem nesse aqui. E R$50 esse vestido, né? R$50. Pessoal, pra vocês que querem comprar, vou deixar pra vocês o link do seu WhatsApp, né? O Instagram e o endereço também. E nós vamos também mostrar pra vocês o diferencial aqui da Bia. É a forma que eles vão receber no conforto do celular, né? Enviamos pelos saquinhos que é bem reforçado, tá? É um saquinho que não tem perigo de rasgar. Vai estar chegando na sua casa bem... Já vai com a sua marca também, né? Sim, com a minha marca. Tem muita gente também que prefere ir sem ser a marca. Então enviamos também, tá? De qualquer forma, você dá um jeito, né? Sim, a gente dá um jeito aqui na loja. Gente, esse saco é bem resistente. O legal é se for excursão, se molha alguma coisa, não vai entrar água, né? Não, ele não entra água. Isso é muito bom. Agora eu vou pegar também conjuntinho, pessoal. Olha isso aqui. A loja é muito completa. E esse pink tá super em alta, né? Nossa, demais a conta. Esse daqui é a nossa saia envelope. Tem uma aceitação maravilhosa, aquela saia bem grandona, sabe? É porque você faz o tamanho bem grande, que ela não fica mostrando, né? Dá pra colocar o bem assim no corpo. Dá assim, aham. E agora a parte de cima, Bia? Aqui, ó. É a blusinha. Bia, mostra a barriga? Não mostra, tá, gente? Você pode estar regulando a saia até mais de cima. Pode colocar a cintura alta, né? Isso, e não mostra. E o tamanho que vai vestir o seu conjunto? Ele vai vestir do 36 ao 44. E R$50,00 também? R$50,00 também. Gente, duas peças por R$50,00. Justo. Agora eu vou pegar também mais um vestido aqui. Esse é o nosso midi. Ah, e é midi também, né? Isso, coloca uma sandália, um salto, fica a coisa mais chique. Ah, gente, tem moda evangélica que o pessoal usa com tênis, né? Sim, fica lindo. Fica super despojado, lindo demais. E só lembrando que não tem transparência, pessoal. Aqui é uma peça mesmo de qualidade, que dá pra você triplicar aí o dinheiro, né? Dá pra ganhar muito dinheiro, tá, pessoal? Justo. Agora eu tenho mais um aqui. Qual que é esse modelo, Bia? Esse aí é o nosso manguinha Godet, que tem uma aceitação maravilhosa pelas modas evangélicas. É um vestido bem fechadinho. É no crepe dunas, tá, gente? Aquele tecido que a gente ama. Esse vende bastante também, né? Vende, vende bastante. A manguinha já é mais solta e todos vêm assim, com um elástico também. Isso. Você trabalha com mais ou menos quantas cores? Ixi, aqui é muitas cores. Mas assim, jogando em alto, o que é? Umas 30, 30 cores. E fora que tudo que tá em alta, você tem que trazer também. Sim. Tanto modelo, quanto estampa, quanto cor, né? Sempre eu gosto de trazer novidade pra cá. A loja é super antenada na moda. Então, pessoal, gostou? Entre em contato com a Bia, não tenho reclamação dela. E só lembrando, pedido mínimo, quanto? Seis peças. Seis peças. Tem mais alguma coisa que você quer falar pra pessoa? Não, é só isso mesmo. Falar pra vocês, entrar no link. Vem comprar, né? Vai chamar a gente aí. Aqui a loja é bem estruturada, tá? Temos aqui três vendedoras pra atender vocês. Então, o atendimento é bem rápido, é bem prático. Do jeito que o pessoal gosta, né? Do jeito que o pessoal gosta. Então, Bia, muito obrigada mais uma vez pela parceria, né? Obrigada a ela pra estar mais uma vez aqui. Gente, isso. Já se inscreva no canal, deixa seu like, deixa também seu comentário me falando o que você achou da loja da Bia, tá, pessoal? E esse aqui foi o vídeo de hoje. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.